Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Neste período de início de ano e férias escolares, os estoques dos bancos de leite materno ficam reduzidos. Bebês prematuros que estão internados nas UTIs precisam da ajuda de mães doadoras para crescer saudáveis. O pequeno Arthur tinha apenas oito meses quando veio ao mundo. Foi o leite materno que a mãe produzia de sobra, que o ajudou a crescer e a ficar mais forte. E como o leite nunca é demais, Júlia resolveu doar também para outros bebês prematuros. Tem outras crianças que a mãe não pode amamentar, então é bom quando as outras mães que amamentam venham doar. E o leite materno é o essencial para os bebês. Este instituto no Rio de Janeiro registrou queda no número de doações nos últimos dois meses. Por semana, já são 20 litros de leite a menos do que o necessário para alimentar os bebês. Em janeiro, o número de doações de leite chega a cair quase 60% com relação a julho. Esta geladeira, que costumava ficar cheia no meio do ano, agora está assim, quase vazia. E o problema não é só no Rio de Janeiro. O Brasil inteiro sofre com a falta de estoques. É uma época de férias, uma época que tivemos as festas de final de ano e mais próximos temos o carnaval. Então é uma época que todo mundo viaja, inclusive as nossas mães doadoras. É um problema a nível nacional. Em algumas capitais mais, em outras menos, mas é um problema de nível nacional. Vanice é mãe e doadora há pouco tempo, mas já sabe descrever a alegria de ajudar outros bebês. São crianças prematuras, são crianças que têm uma necessidade de estar recebendo esse leite e não custa nada. Não custa nada para a gente e é uma coisa que faz muito bem. As mães que estão em casa, que podem fazer essa doação, elas ligam para o banco de leite e a gente vai até a casa delas buscar. Então a gente entende, ah, eu estou com um bebê pequeno, eu vou ter que ir até o banco de leite. Não, você só tem que ligar, fazer a sua ficha de inscrição, o seu cadastro e a gente tem uma equipe que vai na sua casa buscar. As mães que querem doar leite podem ligar para o número 0800 268877 ou procurar o banco de leite humano mais próximo de casa. E a economia brasileira cresceu no mês de novembro, segundo o Banco Central. Vamos ao vivo então conversar com o repórter Leonardo Meira, lá em São Paulo, que tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Léo, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. A economia cresceu 0,2% no mês de novembro de 2016. É o que mostra aí o índice de atividade econômica do Banco Central, que foi divulgado nesta sexta-feira e é considerado a prévia do produto interno bruto, o PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos na economia. Esse resultado, ele interrompe uma sequência de quatro meses de retração. Em outubro, por exemplo, esse índice havia registrado uma queda de 0,48%. Vale lembrar que essa freada na atividade econômica foi um dos motivos apontados pelo Banco Central para o corte mais amplo na Selic, que é a taxa básica de juros da economia, em 0,75 pontos percentuais, anunciado na quarta-feira. A expectativa dos analistas era de que a taxa fosse reduzida em 0,5 pontos. Como a Selic é um dos principais mecanismos para dar uma segurada nos preços, o corte mais ousado só foi possível porque a inflação finalmente deu uma trégua. O índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, ele fechou 2016 em 6,29%, voltando, portanto, a casa de um dígito após fechar 2015 em quase 10,7%. Ficou assim abaixo do teto da meta do governo, que é de 6,5%. E hoje a Fundação Getúlio Vargas também divulgou que o monitor do PIB apontou aumento de 0,67% na atividade econômica do país em novembro do ano passado, na comparação com outubro. Leandro, era isso e a gente encerra aí uma semana de boas notícias na economia. Voltamos com você aí no estúdio. Beleza, que bom, né, Leonardo? Obrigado pela sua participação aí de São Paulo. E olha, saíram hoje as nomeações para o comando da FUNAI e da Secretaria Nacional da Juventude. Vamos então conversar com a repórter Thaísa Dias, que está lá no Palácio Planalto, acompanhando a movimentação por lá e tem mais informações para a gente. Thaísa, bom dia. Bom dia, Leandro. O novo presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, é Antônio Fernandes Toninho Costa. Ele é formado em odontologia pela Universidade Federal de Alfenas e tem especialização em saúde indígena pela Universidade Federal de São Paulo. Antônio já foi coordenador geral de monitoramento e avaliação da saúde indígena na Secretaria Especial de Saúde Indígena e também atuou como consultor na Organização Pan-Americana para a Saúde Indígena e no Departamento de Saúde Indígena da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A nomeação dele à frente da FUNAI foi publicada hoje no Diário Oficial da União, que também indicou o novo titular da Secretaria Nacional da Juventude. Francisco de Assis Costa Filho assume no lugar de Bruno Júlio. É com você, Leandro. Tá bom, Thaísa. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E há 80 anos, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, faz o trabalho de valorização e proteção da nossa cultura. Outro marco que também é comemorado este ano é o reconhecimento pela Unesco do Conjunto Urbanístico de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. Com mais de 500 anos de história, o Brasil acumula um vasto patrimônio artístico e cultural. São obras que marcaram eras, como, por exemplo, o Teatro Amazonas em Manaus, os Arcos da Lapa no Rio de Janeiro e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. E um dos órgãos responsáveis pela fiscalização e garantia de que tudo seja preservado é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que neste mês comemora 80 anos de criação. E em 2017, o Brasil comemora também os 30 anos de reconhecimento pela Unesco do Conjunto Urbanístico de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. A cidade foi o primeiro conjunto urbano do século XX a receber esse título. Para marcar as duas comemorações, foi realizada uma cerimônia na sede do IFAM, em Brasília, com a presença de autoridades e lançamentos de publicações, palestras e de um selo e um carimbo comemorativo dos Correios. Os eventos para celebrar os 80 anos da autarquia vão ocorrer durante todo o ano, além da entrega de 62 obras do PAC Cidades Históricas. É dever de todos a proteção do patrimônio cultural brasileiro, do órgão federal, do IFAM, mas também dos estados, dos municípios e principalmente o principal defensor desse patrimônio, que é a sociedade civil, porque é um bem que pertence a todos. Além dos patrimônios materiais tombados, os imateriais, como é o caso do frevo e da capoeira, por exemplo, também são reconhecidos como patrimônio cultural pelo IFAM. Atualmente, são 24 mil sítios arqueológicos cadastrados e 1.302 bens materiais e imateriais tombados ou registrados. Nada mais importante do que, nesse momento, a cultura brasileira render homenagem ao IFAM, a tudo que foi feito e a tudo que ainda vai fazer. E nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho